O Agro Batida Agora tem o prazer de apresentar Bucks Fit End. O Bucks Fit é um jovem potro de pelagem baia-amarilha, nascido no dia 31 de 8 de 2018. Filho direto do super garanhão Bucks anymore, um dos mais conceituados garanhões no mundo de trabalho. Bucks anymore é campeão mundial de laço e também um consagrado campeão na conformação nos Estados Unidos. Bucks anymore, genética super conceituada do Two-Eyed Jack que veio para o Brasil para fazer história. A mãe desse potro é a Bela Fit Roxa, uma filha direta de Tronha Fit. Tronha Fit, que é um dos mais desejados garanhão de atualidade na vaquejada. Filho direto de First Down Dash, sendo assim irmão de Holland Ease, Dash Tafemme, Royal Kick Dash, Fisher Dash e muito mais. A mãe da Bela Fit Roxa é a Shed Rocha D, uma belíssima campeã de vaquejada do Aras Matapuã. Filho direto do Rochão, cobrindo a sensacional Split Princess, uma filha direta do Apollo VM, campeã de velocidade e produtora de velocidade, três tambores e vaquejada.